Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida, sou eu, Kai. Hoje é mais um vídeo de filosofia viva, filosofia marginal, e é um vídeo de aula também. Hoje, na verdade, eu tive uma aula mais livre, né, com alguns alunos, tava conversando sobre alguns assuntos de fofoca deles, divertidos assim, e acabei indo pra um outro grupo depois, porque esse outro grupo, né, outro indivíduo queria conversar sobre o assunto de religião, né, acabou tocando no calo sem querer, né, debate assim, uma voz alta, né, com um grupo, aí fui no outro. Aí fui conversar e tentei ser não tão imbecil quanto às vezes eu sou, no sentido de arrogância, mas fui argumentando, dialogando, sobre vários assuntos, sobre o que é permitido ou não, segundo a visão religiosa da fé evangélica, né. E eu fui tornando, se problematizando, eu vou falar aqui o que eu problematizei tanto, porque é interessante problematizar, eu já falo que, que é normal você ser, de algum modo, como posso dizer, silenciado, não silenciado no sentido de te agredirem, mas você ser, de algum modo, não ouvido. e eu bati na frente de não ser ouvido. Não ser ouvido porque os argumentos, eles acabam incomodando. Então, eu tava conversando sobre a homossexualidade, né, e sobre se, caso você fosse votar, você votaria em alguém que colocasse uma lei em votação que aceitasse o casamento entre pessoas do mesmo gênero, né, pessoas afetivas, né. Não, não pode, né, de acordo com a religião, né, de acordo com esse tipo de fé, não. Aí eu perguntei também se, beleza, mas e se algum deputado que seja evangélico e considere essa essa pauta, sendo que ele segue a mesma religião, os meus princípios, e ele aceite essa pauta, ele, você votaria nele, ou ele aceitaria essa mudança de legislação? Ah, eu não aceitaria, né, não tem como aceitar, porque é uma mudança errada, ele não pode mudar a lei, porque a lei, de acordo com a leitura evangélica, na perspectiva da pessoa que tá ali cultivando a sua vida junto à religião, é a lei divina, e é o certo e errado, e aí estaria distorcendo o que se entende por palavra de Deus, né. Entre outras coisas, eu debati, assim, um pouco sobre outras variações de religião, o Papa mesmo é uma polêmica muito grande, porque o Papa é extremamente progressista, ele aceita a união homoafetiva, uma coisa que é um um meteoro, né, uma coisa que é um meteoro na igreja católica, né, eu tava debatendo também um pouco sobre a igreja católica, a transformação da religião durante o tempo, ortodoxa, judeus, islâmicos, os testemunhos de Jeová, os mórmons, entre outras variações do evangelho, o evangelho norte-americano, que criou várias culturas como o soul, o rock e o jazz, entre outras, né, o gospel também, e o catolicismo de sincretismo do Japão, que mistura-se em grande parte com o shintoísmo também, e com o próprio budismo, né, é um sincretismo muito típico japonês, que ele mistura religiões, né, assim como o shintoísmo misturou junto com o budismo, depois o budismo e o shintoísmo misturaram com o catolicismo, apesar também ter catolicismo mais puro, assim, digamos, menos enviesado culturalmente, né, mais ocidentalizado lá. Mas, enfim, debatendo temas mais diversos, né, como que seria a aplicação das leis divinas segundo o islamismo, a bíblia, como livro sagrado, se ela poderia aceitar outros livros, tais quais a evolução das espécies, tais quais a cosmologia, a datação do planeta, entre outras coisas que são conceitos complicados pra uma pessoa que segue apenas um preceito de cultivo da religião, e aí o ponto nil eu fui mais babaca sem querer, e fui meio que babaquice da minha parte mesmo, né, porque eu olhei assim, bom, religião, sistema horizontal e estagnado, ele não vai levar a progresso, o progresso é a injustiça, é a desigualdade. Jesus Cristo, nesse ângulo, não cheguei a debater disso, eu tenho que até pedir desculpas pra galera depois, porque tava no fim da aula, acabou de bater o sinal, não deu pra argumentar, aí eu acabei explodindo num argumento idiota, mas o ponto da Luna é válido, o ponto é que eu sou ateu e eu não tenho um certo e errado, então argumentar em relação a isso é um argumento que perde a credibilidade, concordo, concordo, perde sim, tem que afirmar, concordo, perde credibilidade porque você não é parte da da estrutura de cultivo, do vínculo de vida, da espiritualidade de uma pessoa que de fato acredita, eu concordo plenamente, esse foi um ponto que eu nem consegui debater porque até o batucional eu acabei me defendendo ali, aí eu fui um idiota, essa parte, depois eu me desculpo, essa aqui vai querer ouvir, desculpa, né, porque eu falei um ponto meio de ela ficou puta, e eu acabei sendo mais energético já que ela ficou puta, né, ela ficou agressiva, a pessoa, aí, acontece nessa parte, pisei no calo sem querer, mas o ponto ali seria então, já que o capitalismo ele gera exclusão, desigualdade, segregação, sofrimento, ele gera acúmulo, né, pela sua própria natureza, Jesus divide o pão, né, Jesus, pão, dividir o pão, dividir o pão, todo mundo tem o pão, todo mundo tá bem, né, coletivamente bem, o capitalismo não, ele monopoliza o pão, ele divide de acordo com a sua gerência, né, como um rei reinando sobre as pessoas, e aí, é um autoritarismo, no sentido de tirania, mas uma tirania justificada pelo próprio sistema, o sistema de meritocracia, o sistema de valer a pena ser rico, e os pastores, como André Valadão, entre outros, que ostentam a riqueza, vários pastores da Universal, em geral, que são muito ricos, aí você se pergunta, né, beleza, as pessoas são podres de rica, mas, tem um evangélico morando lá na rua, você não poderia dar uma casa pra ele? Dar um salário pra pessoa? Ou organizar a igreja pra nutrir os moradores de rua? Que nem faz o padre Francisco, acho que é o padre Francisco, Lancelot, padre Júlio Lancelot, ele é errado, padre Júlio Lancelot, padre Júlio Lancelot, vai lá ajudar as pessoas em carência, situação de rua, em morador de dificuldade, né, pra mim é esse tipo de católico, como o padre Júlio Lancelot, como o pastor Henrique Vieira, como o papa Francisco, são religiosos que eu respeito, apesar de eu ter falado numa sala que sou ateu, mas, na verdade, eu sou agnóstico, porque eu não nego a dignidade, eu falei ali, eu ali por contraste, também eu tendo pro ateísmo, mas eu tento negar o ateísmo, eu não gosto de aderir à negação, né, mas ali acabei sendo sincero, é um sincericídio, né, aquela hipocrisia básica que você erra e acaba tirando o próprio pé, né, acontece, mas você aceita, tá tirando o próprio pé, hipocrisia, faz parte, que você é falha, você é idiota, você faz coisas idiotas, acontece, mas no caso do agnosticismo, esse é o ponto, mas voltando para as pessoas que são cristãs, se o pastor Henrique Vieira defende o casamento homossexual, se o padre Francisco defende o casamento homoafetivo, se o padre Júlio Lancelot, também, de algum modo ali, como você, como você, com 15, 16 anos, é mais conhecedor da Bíblia, ou da fé do que um padre, ou um papa, entendeu, ou um pastor, que também viveu a vida inteira, vinculado à fé evangélica, né, é um grande conhecedor, e tem uma leitura, muito mais aberta, muito mais progressista, mas você não acha o casamento homossexual, válido, ou esse âmbito do catolicismo, do capitalismo, onde o capitalismo, ele é, de algum modo, por natureza, um sistema de disputa, e de vitória, e o derrotado, ele não vai ter a mesma glória, que o derrotado, o derrotado não vai ter a mesma glória, ele vai ser derrotado, ele por natureza, é alguém que perde, e aí eu brinquei na outra sala, por descarga de consciência, o que seria o paraíso, na outra sala não teve debate, só foi para brincar, o que é o paraíso, o paraíso tem pobres, no paraíso tem pessoas passando fome, no paraíso tem pessoas com dificuldade, tem pessoas infelizes, tem pessoas sofrendo, eu não vejo um paraíso, onde esse tipo de coisa, aconteça, porque é o mundo humano, material, e o paraíso que seria, não sei se tentei, não sei como a leitura de um evangélico, no paraíso, mas esse paraíso que eu entendo, como o paraíso católico, tradicional, assim, do sentinela, esse papel de vez em quando aqui, é um paraíso de perfeição, onde não existe mais, o mundo material, que dói, né, nesse paraíso, que não é capitalista, porque o capitalismo, ele não dá, não dá para você manter o estado social, eu sou um bilionário, no paraíso, e o pobre, ele não é pobre no paraíso, ele é o que? Enquanto eu estou ali com a minha Ferrari, minhas mansões, ou as minhas possas materiais, que não pode ter também, né, porque não faz sentido, o que é o paraíso? Eu não sei o que é que tem no paraíso, eu só estou divagando, mas, aí o pobre seria o que? O cara que mora numa casinha de sapé? Eternamente no paraíso, ou numa casinha de sapé? Esse é um dos meus pontos, né, como é que você justifica essa ambiguidade pós, pós, correção do mundo material, expurgo do pecado, do perfeição divina? E tem que ter paraíso, se não tiver paraíso não faz sentido. Como assim não tem paraíso? Você vive a vida inteira aqui na Terra, e... E depois que você morrer, você nunca vai para o paraíso, e talvez se você não é pecador, não vai para o inferno, por onde você vai? Então, reencarna? Tem reencarnação? Acho que não tem reencarnação no catolicismo. Ou cristianismo em geral, né? Lembrando, cristianismo não é a mesma coisa que judaísmo e islamismo, né? São diversidades. Então, esse debate sobre esse assunto pontual, essas problematizações, são problematizações básicas de um cara que está criticando, não no sentido de querer negativar, ou agredir, mas de problematizar. Aqui você não pode problematizar uma coisa que quando um aluno chega e fala isso aqui é o livro, isso aqui é a palavra, isso aqui, sei lá, esse é o preceito, não sei o que lá, esse é a conduta. É uma coisa que ele acredita de coração, porque ele ouviu isso na vida inteira, durante a vida inteira, e isso é a verdade absoluta da pessoa. E eu estava tateando ali para não machucar a verdade absoluta, para dialogar com as diversidades, e aplicar outros contrastes, porque eu acho legal aplicar contrastes, porque as pessoas ficam meio assim, né? Elas não pensam, elas ficam, não que é um sentido negativo de xingar, mas elas não pensam no islamismo, elas não pensam no hinduísmo, elas não pensam no confucionismo, no budismo. Se você é um cristão, atualmente, e você segue a ferro e fogo, o Velho Testamento, você vai matar, todos, agora nesse planeta, nesse exato momento, de hinduístas, e de budistas, ou de ateus, ou de confucionistas, da Índia, e da China, ou do Oriente como um todo, né? Você vai matar bilhões de pessoas, metade da população do mundo, você vai matar, porque elas não correspondem ao ideal, de correspondência, de comportamento e fé. Eu, particularmente, acho isso complexo, para não falar absurdo, né? Então, nesse sentido, e estamos falando dos bilhões atuais, não dos bilhões que já existiram, que vão existir, que não também quadrano com a mesma fé. Então, nesse sentido, a minha fé, ela é abrangente? Ou é restritiva? Ela é includente? Ou é exclusiva? Ela é permissiva? Ou é, não sendo preconceituosa, mas ela é dogmática? Dogmática é uma palavra boa. É inevitável, uma pessoa que segue o dogma, no sentido de, aquele, aquele ensinamento, sem que ele tenha flexibilidade, que ela exerça, de algum modo, consequências complexas, tal, qual, casamento gay, homossexual, homoafetivo, não ser permitido, enquanto o hétero afetivo é permitido, e aí, a violência para com o casal homossexual, e nunca poderá casar. E é uma violência social. Entre inúmeras outras coisas, que ali você pega, você como indivíduo aceita e tal, beleza, pode ser gay, né? Como indivíduo tem todos aqueles panos quentes, na verdade, você percebe que a pessoa não aceita. Que a pessoa está dando um discurso ali, que é um discurso do adequado. E que, na prática, ela vai voltar num político conservador, que corresponde com os ideais dela, para propagar os ideais dela, onde aquilo que ela diz de boca para fora, na prática, ela não quer que exista. Não deveria existir. Como homossexualidade, como ateísmo, entre outras coisas. Mas aí tem os paradigmas, como eu brinquei, mas peraí, você brinquei no sentido de debatir, né? Mas peraí, tem várias vertentes evangélicas, né? E lembrando, calvinismo, luteranismo, e o outro lá, que eu esqueci o nome da Inglaterra, né? E também a ortodoxia, a igreja ortodoxa da Rússia e tal, do leste europeu, e a igreja católica romana também. Tem algumas variações, né? De como aplicar a leitura da Bíblia, né? A leitura é multifacetada, e as pessoas, elas têm um loco. O loco é o presente, o presente é a fé atual, e a fé atual é a única fé possível. Mas a fé tem uma diversidade absurda. E as pessoas que são apenas utilitárias, e não estudiosos, não escolásticos, acadêmicos, né? Escolásticos, em que sentido? Teólogos, né? Teólogos não são teólogos, eles não vão a fundo, eles não vão estudar zoroastrismo, eles não vão estudar a origem do dilúvio, a origem do Natal. Eles não vão estudar os ritos, eles não vão estudar a esposa de Deus, que existir foi apagado da Bíblia. Eles não vão estudar isso, eles vão pegar aquilo que o pastor falou, e aquilo que eles conseguem ler, segundo a autoridade, e a liderança, e a tutela, tutela religiosa, tutela de fé, daquele que diz que é o conhecedor, que é o humano. E esse humano está em competição com outros humanos, que também buscam conhecer, e buscam se iluminar, buscam se esclarecer junto ao mesmo livro. E é o mesmo livro. Para os mármons, não, os mármons têm um livro diferente. Para os testemunhos de Jeová, testemunhos de Jeová, eu tenho várias variações do Evangelho, não tem que pesquisar aí o Evangelho, tem umas três ou quatro. Segmentações, eu não lembro quais os nomes, tem a Neopentecostal, entre outras. Pentecostal também é uma delas, a Neopentecostal, a renovação do Pentecostal, e as aplicações do calvinismo na prática, não o luteranismo, o luteranismo eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu sei que o Evangelho Brasileiro é calvinista, que é pela posse da matéria, e pela riqueza, que é um Evangelho capitalista. Que tudo bem, é uma leitura possível também, de justificativa da riqueza, mas as consequências, elas são jogadas para debaixo do tapete. As consequências é a pobreza, é a desigualdade, é o racismo, é a violência, e outras coisas. E a Bíblia não põe respostas, ela põe o Jesus, o Jesus põe, o Jesus põe. Se você fosse Jesus atualmente em 2024, você aceitaria o casamento homoafetivo? Jesus voltou para a Terra em 2025, 2024. Ele aceitaria ateus, ele daria outra face, ele repartiria o pão, ele cederia, digamos que Jesus tem duas blusas, ele cederia uma delas para alguém que não tem, nesse estado, mesmo que se fosse uma pessoa ateia, uma pessoa que não é hindu, uma pessoa é budista, uma pessoa que é ateia, até eu já falei, uma pessoa islâmica, talvez, que não é o cristianismo, é o islamismo, um outro profeta, que é o Maomé, num livro mais expandido, que é o Alcorão, que é levado muito em conta no islamismo, e levando com o islamismo, ele leva muito mais a ferro e fogo a Bíblia do que o catolicismo, ou na verdade o catolicismo, o evangelho. Os evangelhos têm uma leitura muito menos literal, e muito menos aplicada da Bíblia. Os islâmicos, eles vivem aquilo com carne e osso, assim, de ferro e fogo. É uma coisa muito mais ritualística, uma coisa que foi muito perdida, eles recitam nos versos, eles fazem as coisas numa mitologia, uma ritualística, uma ritualística mais, eu acho, uma ritualística muito mais compenetrada, do livro sagrado. Os evangélicos brasileiros, eles também fazem isso, eles tendem a ir nesse campo da compenetração. Os católicos um pouco menos, os católicos são mais versáteis, ou descompromissados, não é por maldade, mas católica é mais de boas. Pelo que eu conheço, aposto sendo preconceituoso, um babaca sem querer. Mas pelo conceito, pelo que eu conheço, o católico, ele vai na igreja, ele lê a Bíblia, ele reza, mas é uma coisa mais freestyle. Evangelico não é evangélico, é menos freestyle. Evangelico é mais engajado. Isso é positivo para os evangélicos, não é uma crítica, é um modo de vida. Agora eu não estou sendo tão idiota, quanto eu fui sem querer no fim da aula. Perdão. Acontece. Minha vibe não é querer ser sem querer anti-religião, eu só dei ênfase de que o capitalismo é pecado. O capitalismo é pecado porque ele me distorce, a palavra de Jesus. Talvez eu seja não evangélico, mas católico. Talvez eu tenha defendido um catolicismo mais raiz, não sei. Mesmo não sendo católico, mas eu acabo defendendo um cristianismo mais... do Papa Francisco, ou do Pastor Henrique Vieira. Esse tipo de cristianismo, Júlio Lancelotti também, que eu acabo defendendo. Esse tipo de cristianismo, não é que eu seja cristão, eu não sou, mas é o cristianismo que acolhe, humaniza, que não abandona. E vê no outro, é uma oportunidade de crescimento, e não de exclusão. E o outro é, de algum modo, dialogado. Esse aluno, em particular, ele tentava dialogar, mas dá para perceber que ele estava olhando para o lado, com um olho de disfarce. Porque, na prática, não é fácil, cara. A gente vai se moldando com comportamento, com um modo de ver o mundo, onde o outro não pode ser o outro. E o que a gente faz é manter uma distância segura. Distância segura que, sim, a gente mantém uma distância segura para não se engajar com a diversidade. E a diversidade também acaba não se engajando com a gente, porque um homo afetivo, assim como na prosa ali, ele não interage direito com o evangélico, porque o evangélico, para ele, é uma ameaça. O evangélico não reconhece a sua liberdade homo afetiva. Para um homossexual, para um homo afetivo, ele é um inimigo, ou alguém pecador, e ele é visto como um inferior. Mesmo que não seja de propósito, ele é inferior. Pode ser que você não tenha intenção de inferiorizar o outro, mas você está inferiorizando só pelo fato de que ele ser homossexual, homo afetivo, não é adequado segundo os preceitos da salvação. Então, ele, como entidade que vive agora, se sente, de algum modo, agredido. E é por isso que ele, se de algum modo, também repele aquele que, de algum modo, sem querer, o nega. Então, tem um atrito, um atrito inevitável. Não só o homo afetivo, entre outras, inúmeras outras coisas. Nossa, caguejei. Entre inúmeras outras coisas. Então, o debate aqui é um debate de abrangência. E por eu falar esse tipo de coisa, e trazer esse tipo de debate que incomoda pra cacete, eu acabo perdendo aluno. Eu acho que eu perdi mais aluno agora dessa vez. Quando eu entro em um debate, assim que eu sei que eu machuco os alunos, eu acabo perdendo os alunos. Assim como eu perco o inscrito do canal também. Eu já perdi, acho que, pelo menos dos... Tem aqui, sete, sete, seiscentos e sessenta inscritos aqui. Acho que, pelo menos, quatrocentos, trezentos e oitenta já desinscreveram, né? Então, se não tivesse desinscrito por causa das minhas opiniões tortas, o meu canal é idiota, porque o meu canal é a prosa, por causa da falta de... um vício de linguagem, entre outras, inúmeras outras coisas que podem ter aqui de demérito do canal por ser um canal de prosa, um canal de roteiro da vida, um vlog, um vlog tedioso, as pessoas se sentem cumpridas a não acompanhar, ou por discordância também. Mas a discordância, eu sei que marca. Por que a discordância marca? Porque eu tô falando isso aqui. Isso aqui gera discordância, gera dissonância, gera atrito. Se alguém segue a mesma tendência religiosa, evangélica, que esse meu aluno, no sentido forte da palavra, eu posso estar sendo um completo idiota, e eu tenho que ser aqui, de algum modo, abandonado, e desinscrito, de algum modo, é não dialogado. Não pode dialogar. Como eu falei, você é convidado ao silêncio, porque o diálogo é incômodo. E aí eu sou convidado ao silêncio, porque o diálogo é incômodo. Aliás, o título do vídeo talvez seja isso, um convite ao silêncio, porque o diálogo é incômodo. E o diálogo é incômodo, inevitavelmente incômodo. Eu falo isso não por apenas diálogo com o fato da fé de estar lidando ali com a religião, ou com a crença, com a vivência e a realidade do outro, mas também porque eu dialogo, eu também me incomodo com várias perspectivas. No sentido, eu me incomodei bastante com aquela perspectiva de falar que os homossexuais, homoafetivos não podiam casar. Eu me incomodei. Outra coisa que eu me incomodei é também que, beleza, mas será que o capitalismo ele não é um pecado? E as pessoas, será que existiria celulares e tecnologias e coisas avançadas se o mundo fosse apenas a Bíblia e a fé? Que é o que você entende por culto e templo? Porque, querendo ou não, a ciência é um pouco anti, a religião é um pouco anti-ciência, como eu falei ali. Darwin, cosmologia, ciência de materiais, a religião não quer interagir com isso porque isso é pecado. Se isso é pecado, você não teria essas tecnologias que você está usando agora. E lembrando que as tecnologias têm a ver com o capital também, tem o fluxo do dinheiro, o fluxo do ego, o fluxo da vaidade e os sete pecados capitais mesmo, que acabam entrando com força também aqui. Eu não vou detalhar os sete pecados capitais em nada. Mas o ponto aqui do debate, nesse caso, é o quanto é difícil ser um evangélico, um religioso, sem entrar em contradições ou em dificuldades ou em argumentos ou em debates, porque os debates são inevitáveis. E assim como eu me incomodo por certas posturas que geram certas consequências que eu leio como consequências que poderiam não ser geradas, eles também se incomodam porque essas consequências são... eles devem ser geradas. Homossexuais não podem casar. Nesse caso, eu estou usando só um exemplo, né? Do evangelho. Do evangelho. Não é todos também, né? Alguma parcela. Eu estava conversando com outro aluno no outro debate que era interessante que tinha segmentos de igrejas, né? de igrejas evangélicas que aceitavam o casamento homoafetivo e tinha um culto ali. E esse culto, as pessoas podiam livremente exercer sua sexualidade e eram aceitas dentro de uma religião evangélica. E aí é um baita de um baque, né? Porque não pode. Não pode? Como assim? Não pode. Assim como mais um tem que se jogar dois. Um mais um é dois. Eu falei brincando assim. Beleza, uma coisa é a subjetividade, é a abstração linguística e outra coisa é o mundo. Um pai e uma mãe gera o quê? Um filho. Um mais um é igual a? Três. Porque a mistura do pai e da mãe gera um novo. O pai e a mãe continua e o novo é a junção dos dois. Então, o pai e a mãe mais um, três. Três pessoas no total. Não é o pai e a mãe gerando o pai e a mãe juntos como se fosse uma quimera. Seria uma quimera. Mas não é uma quimera, é um novo indivíduo que é o filho. Então, a realidade, ela colapsa o conceito. A realidade colapsa a... Nesse caso, você sempre provou várias vezes a subjetividade. A realidade colapsa o conhecimento porque o conhecimento ele entra numa desincronia entre aquilo que a gente consegue descrever intelectualmente e aquilo que a realidade não joga na cara. Então, um paradoxo que é interessante é que não fui eu que inventei, foi uma colega minha de faculdade que eu não vou lembrar o nome agora. E ela... ou eu que inventei quando eu conversava com ela, não lembro. Mas foi uma conversa que eu tive na fila do bandejão, na fila do refeitório, há um bom tempo já, vários anos, que era uma conversa muito instigante e pontual, mas que eu cheguei nessa conclusão, né, do 1 mais 1 igual a 3. E é válida, tá? Porque ela é estranha. Ela é só pra contradizer o 1 mais 1 igual a 2. A regra universal, ela não é universal, ela tem uma contradição dentro da própria regra. A dualidade é um da partícula, entre outras inúmeras dualidades. Dualidades não, as complexidades. As complexidades da existência, né, da própria física e da... Essas coisas que você, como religioso, considera por cultura e senso comum, mas de algum modo é incômodo, né? Assim como a terra da evolução é incômoda, assim como a idade da terra é incômoda, assim como o casamento entre homoafetivos é incômodo. São temas que debate é incômodo. E aí o ponto é... Eu incomodei e eu fui sem querer, sério mesmo, desculpa, fui um babaca. Porque eu tinha que sair da sala, eu queria terminar o argumento e o argumento foi muito pontual e foi forte o argumento. Ele gerou um atrito e o atrito estava acumulativo também, porque eu estava brincando com... Brincando no sentido de argumentar, do sentido de ser filósofo, né? Questionando e... Colocando com dificuldades, problematizando, sem ofender, mas problematizando as práticas religiosas e expandindo o debate de maneira sincera. Mas aí, nesse ponto, pegou no cabo. E foi problemático, né? Foi idiota da minha parte. Mas é isso, então. Essa aqui é... Desculpa o título também, não sei qual título do vídeo, mas depois que eu ouvi eu pego de novo. E esse foi um FV, FV, Filosofia Marginal, desbravando um pouco de raciocínio sobre as interações humanas, sociais, que geram violência de pontos de vista. E indiretamente, indiretamente, sem querendo, né? Por maldade. Mas é difícil lidar com a diversidade, né? A diversidade, eu não posso nem ser aceito. Eu seria um grande pecador, um grande alguém que não deve nem ser ouvido. Porque você é ateu. O gnóstico. O ateu, o gnóstico, não serve só gnóstico, mas o ateu que serve como contraste. Então você não pode ser ouvido, você não tem autoridade para conversar comigo. Então tudo o que você falar não vale nada. É complicado, né? Então quer dizer que eu sou silenciado. E eu não faria isso com o evangélico. Eu deixaria ele falar sobre todas as ciências, todas as dinâmicas sociais, as dinâmicas existenciais. A gente ouviria e debateria. Então será que o contrário teria um debate também? Por os outros pontos de vista? Ou não poderia falar e não poderia dialogar? Não teria convivência, né? No caso. Coexistência. Então é isso. Grato aí, desculpa qualquer coisa e até a próxima. Falou, galera!